O que você destacou do executivo de futebol é que o Atlético procura um treinador, mas durante a entrevista ele falou também sobre a possibilidade, Nath, de saída do Atlético. Ele falou, bom, a gente não sabe quando virar SAF, né? Se os caras da SAF chegarem e disserem, não, nós não queremos o Caetano, então tem que ter alguém melhor para o lugar, o que eu acho muito pouco provável. Agora, sobre treinador, esse mesmo diretor que nós estamos aqui elogiando, que é um excepcional diretor, na minha avaliação, é uma mala de vez em quando, né? Mas, o excepcional diretor, ele vai ter muito trabalho agora, Nath. Vai ter muito trabalho, HG, boa noite a você. Acho que ele vai optar por um treinador empregado, Nath. Vamos lá. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, terá muito trabalho o Rodrigo Caetano, e eu acho que a diferença entre a escolha que ele fará agora de treinador, comparando a escolha que ele fez do Turco Mohamed, é o seguinte, o Cuca deixou o Atlético naquela passagem anterior como um time vitorioso. O time estava completamente estruturado, campeão de praticamente tudo, e eu acho que o pensamento do Rodrigo Caetano e da cúpula atleticana é que, por mais que o Turco não fosse a primeira opção, ele estava pegando um time pronto. Então, que ele tinha competência para dar continuidade. Agora, a partir do momento em que entende-se pela temporada que o Atlético fez, que no Campeonato Brasileiro beirou o fracasso, para não dizer outra coisa, o Rodrigo Caetano não vai fazer apostas. Eu acho que o perfil que ele traçou é exatamente o mesmo perfil que ele traçou quando o Cuca foi embora em dezembro do ano passado. Um treinador ofensivo, para o time continuar propondo o jogo. Ele falou que é impensável o Atlético dentro da Arena MRV sem ser protagonista. O Atlético vai fazer da sua casa a sua fortaleza, o seu caldeirão. Então, precisa de um treinador para fazer esse time jogar para frente. Mas eu acho que a diferença da escolha agora é que ele sabe que a missão desse técnico é mais difícil, talvez, até que a missão do Turco quando chegou. O Turco tinha o peso nas costas da pressão para seguir no topo, mas ele tinha um time estruturado, que não jogou como a gente esperava, mas era estruturado. O treinador que chegar agora tem que arrumar a casa. Tem gente para chegar, tem gente para sair, tem que oxigenar as ideias do ponto de vista tático, tem que fazer esse time jogar melhor. Então, eu não acredito que ele fará uma aposta num treinador que não conheça o futebol brasileiro e que não tenha moral para ter autonomia de mexer nesse grupo. Mas eu acho que aí, me perdoe, eu acho que aí esse treinador que vai chegar, ele pode ter uma vantagem justamente em cima disso que você disse. O Cuca deixou o sarrafo muito alto e aí outros treinadores podem pensar, puxa vida, eu tenho que ultrapassar esse sarrafo, porque a cobrança vai ser grande. Como o ano, esse ano foi ruim, então ele pode começar um trabalho com menos pressão, óbvio que vai ter pressão, mas menos pressão do que se manter no topo. Porque o pior, o mais difícil não é chegar no topo, é se manter lá em cima.